Começando mais um vídeo aqui, Daniel na área, eu vim gravar gameplay de Free Fire para vocês. Vamos entrar no Free Fire aqui então, né? Gente, eu acho que eu esqueci do lagado aqui, né? Vou voltar aqui. Eu tava jogando, né gente? Fazer o que, né? Eu tava jogando... Subi pra level 21, né? Gente... Eu tô quase 0-1, gente, porque a temporada começou já. Entendeu? Deixa eu colocar essas coisas aqui, e colocar essas coisas aqui, gente. Deixa eu ver. Não tem nada não, tio. Ai, gente, ó. Não tem mais nada. Quase mais nada. Não tem nada. Trocar? Trocar por quê? Não tem nada por nada não, certo? Bora jogar aqui, um ranqueado. Tô prato a 3 ainda, porque começou a temporada. Bora aí. Eu tô com o Tolkien e o Skander, gente. Tô aqui com o Skander. E bora pro vídeo, tá ligado? Quando eu tiver caindo, eu volto com vocês, gente. Então, gente, eu voltei aqui, né? Tirar o Tônico de recompensa. E como eu gosto de trocar de tiro, eu vou cair logo na pack, certo? Me pique, tá ligado? Vou matar esses boots aí, mano. Porque, tá ligado? Tem que subir pra ouro logo, tá ligado? Bora, gente. E, gente, lembrando que vai ter outro vídeo de Free Fire aqui no canal, certo? Não vai ter só esse, não. Entendeu? Bora pro vídeo, então. Eu vou pular aqui, tá ligado? Pulei. Bora ganhar esses boots aí, gente. Vou tentar dar um boiá aqui pra vocês logo de cara. Se eu der o boiá, eu sou muito cagado. Eu tenho 3 caindo com ele, vamos ver, né? Eu vou cair do lado desse baguí aqui, esqueci de sempre ter uma arma aqui, gente. Dica pra vocês, vai sempre ter uma arma do lado desse baguí aqui, ó. Entendeu? Chegou o paraquedas, mano. Uma panela e uma arma aqui do lado. Quer ver que vai ter uma arma aqui, ó. Se liga. Olha aí, ó. TvS. O cara, vou arranjar aquele cara já, ó. Cadê? Desceu. Ele tá sem arma, gente. Agora eu filmar... Será que eu vou matar o cara de primeiro? Impossível. Gente, se eu estiver falando muito baixo, desculpa, gente. Eu vou ter que arrumar o áudio se eu estiver falando muito baixo. Eu vou ver se eu consigo arrumar. Se eu não conseguir, fufufu. Ver se eu acho esse cara aqui. Eu tô com uma UMP e com uma VVS, gente. Ele correu pra lá, ó. Ele tiver a costa, fodeu. Ele tá sem arma, mas esse que é o foda, né, gente? Vamos que vamos aí. Vamos tentar ganhar. Põe em pique, né? Vou atirar ali. Só por precaução, gente. Os caras estão trocando em Bimazaki. Os caras estão trocando em Bimazaki, gente. Vou ver se eu acho aqui o cara que está trocando. Não achei. Bora, então. Deixa eu achar a gente aqui, gente. Desculpa o barulho aí. Que a gente está falando muito alto aqui, certo? Se eu estiver falando muito baixo, também desculpa aí de novo. Deixa eu lembrar aí que eu estou pedindo desculpa, certo? Para todo mundo aí. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais alto, vai? Fazer o quê? Na vida que cego, moleque não. Eita, porra. Que é isso, brother? Não é o que eu estou falando isso, não, viu, gente? Puta merda. Que porra é isso? Com certeza vai ter gente no celeiro, mas eu vou ter que... Eu não vou, tá ligado? Olha lá, já tem gente aqui, ó. Calma. Calma. Já era, gente. Era para me entrar no capa, mas eu não quis dar, não. Tá ligado? Olha o meu token aqui. Foi bastante coisa boa. Estava de car. Já estava de car 98. Não quero car, não. Vou deixar aí. Estava tirando alguém por aqui, gente, ó. Vou pegar essa gel aqui que está aqui no chão. Peguei a gel. Deixa eu ver. Estou com quatro gel e uma bomba. Tem um cara correndo ali, gente. Se liga na jogada do cão bravo. Se liga nessa jogada, moleque. Nunca ninguém fez essa jogada. Só eu, se liga. Agora corre, moleque. Vai para perto do cara e agora, tio. Olha eu morrendo. Quase para perto da granada. Cadê o cara que estava aqui? Esse cuzão. Metei bala nele. O cara fugiu, filho da puta. Irrumbado. Vamos pegar uma granada de luz aqui. Tem cara trocando nele na frente. Metei bala com a vivência. Estou com uma arma. Mano, eu quero uma arma de... Uma arma com bala de AR, tio. Uma arma com bala de AR, tio. Não gosto muito de bala de SMG, não. Cadê o cara que estava trocando aqui? Ele morreu? Nem fudendo que ele morreu. Mataram ele. Papara minha kill, tio. Papara minha kill. Vai tomar a bala. Deixa ele vir afobado. Se ele não vir tranquilo, ele vai tomar a bala. Credo. Viu afobado? Não viu tranquilo, gente? Ah, ele está com uma SCAR, quer ver? Não, é que ele está com uma SCAR, gente. SCAR. MP40 SCAR, estouro. Tchau, UMP. Tchau, VVS. Só tem que achar a bala de SCAR agora. Tinha 18 balas. Deixa eu ver quantas balas o outro tinha. Calma aí. Onde o outro morreu? Um foi aqui em cima e o outro foi aqui embaixo, gente. Eita porra. Vixe. Eu vou baixar a bala de... Ixi, jogaram o gel aqui. Jogaram não. Estou na Disney. Estou no Disney, não. E eu ganhei a skin... Eu ganhei a skin da MP40 permanente pela primeira vez. Ela foi duas... Duas kills, né, gente? E é ranqueada, viu? Não estou mentindo, não. Olha, tinha um otário que não pegou o token aqui. Deixa eu ver se tem gente no drone. Bora. Se tiver gente, fodeu. Porque eu só estou com 18 balas de SCAR. VVS para mim é um nicho. Sua posição está sendo exposta. Deve ter gente no drone. Ai, filha da puta. Gente, eu estou cego. Não consigo nem acertar o drone direito. Minhas ideias. Estou cego para a Pua, gente. Estou cego para caralho. Aqui, eu vou vir aqui, gente. Vou pegar aqui. Vou tear, né? Ver se tem bala de... Acho que é uma bala de AR aqui, né? SMG de AR. Dá bom ter que ter 4 balas de SCAR já. 3,4 balas de SCAR. Bora, gente. Vamos ganhar, tio. 21 vivos. Tá bom. Ai, não. Bola, SMG. Força. Pega. Pega 40. Pode ser ali embaixo. Lute aquela casinha ali. Aqui, ó. Mais uma bala de AR. Tá suave. Vou agarrar os drops agora, moleque. Vai ter gente no drop com... Naquele drop com certeza, gente. Então, eu vou pegar... Eu vou ter que me ver ele parar, gente. Vai ter gente no drop com certeza. Tá ligado? Tem que meter bala nesses caras. Só o que estiver ruim, mano. Me perdoa, gente. Só o que estiver ruim, vou colocar uma mãozinha. Oi! Oi! Então, a gente voltei. Tive que dar um corte aqui que minha tia tava me chamando, entendeu? Bora. Deve ter um cara aqui, ó. A filha da puta tá aqui, ó. Ele pegou o drop. Credo, gente. Mais um. Cheio de bala de AR também, gente. Mais um, gente. Credo. Ai, já tô... Eu já tô tenebroso, hein? Certo, louco? Brother. Eu já tô do mal, hein, gente? Eu não vejo, cara, hein? Não vai. Eu já tô do mal, hein, gente? Eu só tô atacando bala, tio. Quase que eu morro pro outro ali ainda, cês viu? Será que eu vou matar esse cara aqui, tio? Cadê ele? Deixa eu achar. Se eu achar, seja o que Deus quiser, gente. Vamos meter bala nele. Deixa eu ver se ele vai apontar lá em cima da factory, viu? Escapei da bala. Eita, pô. O cara sabe jogar. O cara ali. O cara ali. Ah, nem vi o cara. Vai morrer, né, gente? Faz parte. Parece que ele tinha matado, né? Agora, ele vai morrer, gente. Se liga. O cara tá nas costas dele. Se liga. Ah, deixa eu descarar pra lá. Vou voltar aqui, né? Quase power 1, gente. Bora, vou jogar mais um aqui. Fiz 4 kills, tá bom? Vou jogar o último aqui. E daqui a pouco eu já encerro o vídeo com vocês, certo? Gente, esqueci de falar que todo domingo vai ter vídeo de Free Fire, entendeu? Todo domingo agora vai ter vídeo de Free Fire, certo? Vai ter uns domingos que eu não vou poder gravar. Vai ter uns domingos que eu não vou poder gravar, certo? Então, todo domingo vai ter vídeo de Free Fire, entendeu, gente? Se vocês quiserem jogar comigo, é só deixar o nick nos comentários aí, entendeu? Eu vou jogar mais um aqui e vou tentar ganhar. Deixa eu ver que eu vou... Gente, bora lá. Vou tentar ganhar pra vocês aqui, tá ligado? Deixa eu pegar as coisas aqui também. Pegar as coisas. Não quero trocar por nada, né? Meu celular já tá até descarregando, tá, gente? Então, bora ganhar essa. Vou pegar lá e eu volto. E aí, gente? Voltei aqui, mano. Vou matar esses boot e tudo agora, gente. Vou matar esses boot e tudo. Então, gente. Já é uma coisa que eu tô aqui. Agora vamos ganhar, né? Vou pular aqui. Aqui mesmo. Vou pular em qualquer lugar, gente. Vou pular aqui mesmo. Entendeu? Vou pular aqui. Vamos ganhar, gente. Aqui, ó. Vou pular aqui, tá ligado? Eu vim pro lugar aqui, que é mais amplo. Não sei como é que eles dizem. Vou pular aqui mesmo. Tá ligado? Tem um boot caindo ali. Ixi, tem dois boot caindo comigo. Eu vou lutear pelo quê? Não se diga. Não se diga, moleque. A jogada do tubarão branco, moleque. Ixi, peguei P40. Eita, porra. Um já foi, moleque. Vou matar o outro agora. Ele vazou. O outro ficou bravo comigo. Vem no soco comigo então, moleque. Vem, vem. Ah, morri, gente. Mas não é bem um. Entendeu? O outro vai morrer também, se diga. Se ele não morrer, ele é cagado demais. Fiquei sem barriga no P40, levei um na cagada, mas tudo bem. Agora não é só power 1. Subi power 1, já era. Ixi, não subi, mas tudo bem. Voltar aqui, né? Faz parte perder, né, gente? Fazer o quê, né? E daí que segue o moleque neutro. Vou parar de falar isso. Cachorro começou a latiria da puta. Então, gente, ó. Vou finalizar o vídeo aqui, certo? Deixa o like, se inscreve no canal aí. Pra me motivar a fazer mais vídeos aí, tá ligado? Esse vídeo eu vou postar depois. Valeu, falou e fui.